Puta que pariu Cara, esse print é especialmente ruim porque Antes de ontem eu peguei uma mina de 2007 Tu pegou uma mina de 2007? Tô voltando o tempo? Como assim, mano? Não, mas peraí, peraí, tu tava namorando Metei um filho e agora tá traindo já? Tô zoando, é caralho porque eu meti um filho Não, meti um filho? Infelizmente não Ah, cara... Ainda bem, mano Mas enfim, eu tive um probleminha Porque tipo, eu fiquei sendo claro de 2007 e depois Eu fiquei muito mal Quanto é 2007? Ela tem 14? A idade dela, Bira É Bira, peraí, vamo fazer uma imagem aqui Calculatura 2021 Menos 2007 Hummm Caramba! 14 Ainda não tá Caralho, eu achei um print aqui do Bira Caralho Caralho Eu acabei de achar uma print do Bira Que ele tava usando uma foto minha Do nada Cara, o Bira tá assim, eu vou botar o seu do Bira aqui Eu vou botar o seu do Bira aqui na live Eu vou botar o seu do Bira aqui na live Tá vendo live aí, Bira? É, os do palo não dá, os do palo é piada interna Os do palo não dá, os do palo é piada interna, tipo né As ideias vão demais Caramba Só lembra dessa foto aqui A Globo não rótula Lembra demais Marcos É um ronco Deixa eu te falar mano, eu vou botar aqui Ela era a única pessoa com verde que na casa da pêntura Putz, é diferente Cara, vocês suraram? É parte 2 Cara, é possível Vai começar, menino Chegou a hora Chegou a hora da puta Parião Samba, 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 samba Sou gay, sชada Cara, mas é que eu tenho 17 ainda É de boa Se fosse carnaval eu até perdoaria Mas tipo assim Cara, eu fiquei muito mal, mano Eu fiquei muito mal Eu fiquei, putz, minha moral e minha ética A priori, a posteriori Nossa Caralho velho Eu achei que o dia que a gente tava vendo Que a gente tava vendo Tente notar mago Junto velho Que dia amaldiçoado velho No rabbit ainda velho Isso ainda existe Nossa quando o rabbit Não tem uns dois anos já que fechou Eu achei áudio de 2017 aqui Cala a boca Se fosse caramba eu até perdoaria O cara rindo aí Valeu Seixo Paulo D4 Seixo Paulo D4 Seixo Paulo D4 Muito obrigado cara